Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, mostrando aqui a vocês mais uma vez Esse é o bife que a gente faz em tirinhas, tá? Nós estamos vendo aqui o bife cortado em tiras Aqui a gente vai ter novamente tomate cortado em tiras Vamos ter aqui pimentão cortado em tiras Cebola cortado em tiras Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco dentes de alho que vai ser cortado em cubo Temos aqui também palmito Vai ser cortado também para ser colocado cá Temos também azeitonas recheadas E temos aqui também salame Do lado de cá nós temos aqui um temperozinho para colocar Temos aqui o sazon sabor bacon, sazon em pó E temos o sabor carne também Para acompanhar, temos aqui a manteiga Vai ser frito na manteiga, usado na manteiga Temos também o sal vermelho, rosa, que é o sal do Himalaia E esse é a azeitona e aqui é o palmito E aqui nós temos a frigideira Quando eu vou colocar agora Ligou E vamos começar a preparar Lembrando que se você colocar essa frigideira O fogo não pode estar alto, tá? Tem que ser o médio Aí você baixa Deixa no médio ou no baixo Alto você pode danificar a frigideira Pegando aqui a espátula Para a gente poder pegar Tirar a manteiga E aqui, ó Você coloca uma certa quantiazinha de manteiga Derrete Aí vocês derretem, tá? Continuação do cabelo Agora eu vou pegar Primeiro o alho Os cinco dentes de alho Vou cortar aqui Eu gosto de cortar assim Pedaços O alho você pode botar do jeito que você quiser Eu particularmente Eu gosto de colocar eles assim Em pedaços Fica até melhor Para depois a gente mastigar também eles Porque eles ficam douradinhos E super excelentes, tá? Eu corto assim, ó E esse é o famoso bife de frigideira Tá, pessoal? Ó Aí você vai mexendo Para poder dourar Lembrando Não pode deixar queimar Tá? Não pode deixar agarrar Tem que estar sempre mexendo Quando ele começa a querer dourar Ele já soltou um pouco A vitamina que ele tem Na manteiga Isso já é ótimo Excelente Tá? O cheiro fica ótimo, pessoal Excelente, galera Muito bom mesmo Pronto Aqui já tá bom Agora eu vou pegar aqui Primeiro Tem que ser A cebola Aliás, não Desculpa Primeiro o tomate Você vai colocar o tomate Vou colocar aqui Para vocês verem Primeiro o tomate E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Observe que é essa alinha que tem do próprio bife, tá? Agora você vai misturar juntamente com o alho e o tomate Lembrando que o tomate não pode deixar marinando muito tempo Porque senão ele afina, tá? Ele tem que permanecer assim, agrou assim, igual ele tá Agora vamos colocar a cebola primeiro Pra depois o pimentão Lembrando que os legumes e as verduras é a gosto É a que você quiser colocar Porém, pra dar um detalhe melhor, precisa ser dessa forma, tá? Quando você vai fazer o bife de frigideira Tem que ser acompanhado com esses legumes aqui Claro, você pode botar um acompanhamento que seja do gosto que você goste Tá bom? Aqui você mexeu Deixa eu dar um tempinho Agora você coloca o pimentão Pode ser o verde, o vermelho, o amarelo Ou aquele que você achar melhor Tá bom? Agora eu vou tampar novamente E deixar mais um minuto Minuto e meio por aí, tá bom? Prontinho, pessoal Já passou o nosso tempinho Agora nós vamos colocar aqui Azeitona Essa aqui não tem caroço, tá? Ela é recheada com tomate Vamos colocar aqui também o palmito Cortado também em tiras E para complementar Vamos colocar aqui salame Você pode estar colocando uma calabresa Ou um bacon Ao seu gosto, à sua disposição, tá? Mas com salame O gosto fica melhor Tá bom? Vamos colocar aqui agora um sazão também Sabor bacon Para complementar Lembrando a vocês que o tempero seco Você deve colocar só por último Depois que tiver colocado Todos os demais ingredientes Juntamente com a carne Tá? Vou colocar agora um pouquinho de sal rosa Sal do Himalaia E aí E aí E aí E aí E aí Larissa já foi Larissa E agora 100ml de água Não mais do que isso Tá? 100ml de água Aí você coloca aqui E coloca Tampa E deixa por cerca de 13 minutos Por aí no máximo Tá bom? Agora retornei Já está pronto O nosso bife de panela Olha só como é que está Lindo E maravilhoso Show de bola hein pessoal É assim que fica Ó Ótimo Tá bom? Ótimo Tchau